Eu acho que nós mudamos um pouquinho a postura no segundo tempo. No primeiro, realmente, não foi legal, porque você não pode ter um escanteio contra, por exemplo, e foi um jogador nosso. Então eles fizeram uma jogada curta, a jogada foi na área, voltou e eles com superioridade, houve o cruzamento e o gol. Eu acho que não ficou resolvido e se tivesse que ficar resolvido, terei que ser a favor deles, porque nós tivemos o domínio do segundo tempo plenamente, nós mudamos um pouco o posicionamento, principalmente depois da entrada da lei do menino, do Nonato, mas nós não conseguimos criar. Nós tivemos uma situação, um cruzamento, e o Abel levou a marcação de um zagueiro muito bem, e ficou o Edenilson Galhardo com o jogador, o Galhardo cabeceou, a bola foi para fora. Sinceramente, olha, acredito no que eu vou te falar. Ontem, nós fizemos esse trabalho, o aproveitamento foi de 95%. A outra equipe, botando seis jogadores na área, conseguiu cabecear uma bola e fazer um gol. O resto tudo correu muito bem. E nós tivemos poucas ações no um para um. Eu acho que nós tivemos poucas ações, porque as faltas, realmente, você vê, lembra aí qual foi a falta que realmente perigosa? Eles não, tiveram mais duas ou três. Mas, então, isso aí que, poxa, peraí. A gente tem que, a gente estava encurralando, mas tem hora que quando um time está todo atrás da linha da bola, tem que ser no um para um. Isso é importante. E, claro, até um criador, ele poderia ter pouco espaço pelo posicionamento que eles tiveram, mas a jogada do um para um tem que ter. Nós tivemos duas situações, mais ou menos, bem trabalhadas por dentro, que é muito mais difícil, porque tu tem o Galhardo cabeceia bem, tu tem o Denílio, que chega bem, e tu tem o Abel, que é um ótimo jogador também no jogo aéreo. O desequilíbrio numérico foi feito pelo Zé Ricardo. Por isso, depois, a entrada do D'Alessandro por trás do Abel e do Galhardo. Depois já era o Yuri, aí já recorreu um pouquinho o D'Alessandro, porque não adianta. Eu queria empatar o jogo no Zé Gabriel. E o atacante ia, essa bola virava aqui no Cuesta. Quem saía para ir no Cuesta era o Ademir. Certo? Se o Ademir, que é o cara do lado, que está marcando o Wendel, essa bola não tem que passar daqui, para o Cuesta, para o Cuesta chegar no Wendel. Porque senão você está filmando o que você vai fazer. Está previsível. Então, duas vezes eu gritei com o Gabriel, a bola quando chegou nele, do Cuesta, porque não dá tempo. Porque o cara do lado, o que fechava era o Felipe Azevedo, quando a bola saiu o contrário, do Cuesta para o Zé Gabriel, mas ele estava preocupado com o Heitor. Então, essa bola tem que sair daqui, quando ela volta, do Heitor, para o Zé Gabriel, dele tem que sair para o Wendel. Está dando para entender? A gente não tem que ser assim, passa aqui, passa ali, para chegar lá. Aí eles fecham. Insistimos um pouquinho na saída de três, que eu acho que não precisava, porque, a princípio, antes da bola rodar, eles estavam com cinco no meio. Zé Ricardo, Juninho e o Giovani. Lá do lado esquerdo, o Felipe. Aqui do lado direito, o Ademir. E um atacante. Para que você vai fazer saída com três, porque se o cara só tem um? Você, se está com três aqui para um, está faltando o jogador teu em outro setor do campo. Eu acho que a gente, a gente telegrafou demais o que ia fazer. Isso facilitou, não me eximindo de nada não, cara. O responsável pela derrota sou eu. Eu poderia chegar aqui também, de jogadores que eu conheço, daquilo que eu vi, o Inter jogando, poderia fazer duas, três mudanças, porque a responsabilidade continua sendo minha. Mas eu peguei uma equipe que está numa condição boa, muito boa, e me falaram ali dentro, eu estou escutando mais do que falando. já dá uns dois, três jogos, que a coisa não corre muito bem, não sei. Mas não é nem o negócio do tempo, não tem tempo. É aquele negócio. Tem que ser gerente, cara. Tem que administrar posições dentro da empresa. Porque você treinar não tem tempo. Então eu não vou ficar dando essa desculpa aí até quando. Então a responsabilidade é minha. Imagina, se eu mudo duas, três peças, ou quatro, não importa. Eu tenho que entrosar esses caras. Tu acha que eu vou entrosar como foi ontem, 15 minutos de treino? O treino só demorou um pouquinho mais por causa da bola parada. E nós, né, teu colega aí perguntou, e mais um gol, falou até o número, 19 gols de cabeça. Cara, eu fui zagueiro, isso é a pior coisa que tem. Parece que é só o zagueiro que erra. Não é isso. Quem tomou gol, erra todo mundo. Porque tem atacante na área defendendo. Como quando sai os gols, essa bola, porque saiu de trás, bem jogada, bem trabalhada. Então o pessoal de defesa também tem participação. Então é, veja bem. Porque eu sei que daqui a pouco alguém vai perguntar isso. Então já vou falar que aí não pergunta. Já fica respondido. Eu, acho que é a primeira vez que eu faço isso, o que eu fiz hoje com aquele menino, que entrou no lugar do Patrick. Eu ontem, acabou o treino do pessoal que ia jogar na bola parada, eu fui olhar um treino com outro pessoal que não ia começar. e eu fiquei encantado com esse menino. Perguntei, pô, quem é o nome dele, que eu não sabia o nome dele. É, eu pego, não sabia. E aí me falaram, falei, seleção de base, aquela coisa toda. É um jogador que finaliza de meia distância. Ele tentou uma boa jogada ali, depois ele deu uma no primeiro tempo, aí os caras diminuíram, ele não conseguiu finalizar. Depois, no segundo tempo, ele deu uma entrada em diagonal, bateu de pé esquerdo. então, mas eu senti, aí já vim me informar aqui com o pessoal da assessoria, quantos jogos ele tinha feito, então ele não chegou a fazer 200 minutos. Eu senti que, em alguns momentos, a coisa não correu bem numa determinada jogada ou outra, e ele, e ele, ele sentiu um pouquinho. E eu só estava ali, garoto, vamos, vamos, vamos. O que que acontece? Eu tinha que tentar sair daquilo que estava claro para o adversário. Como eu te falei, eu usei o Lozano, o Dalissandro aqui com o Galhardo e o Abel. Já fiquei sem o homem de lado. Botei o Marquinho e foi ali, cumpriu, saiu muito bem, mais ou menos bem pelo lado direito, o segundo tempo pelo lado esquerdo estava muito bem. e tive que tirá-lo. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Eu não posso substituir o seis pelo meia dúzia. Corri risco, eu vou correr sempre, mas eu, vocês podem ter certeza que esse menino, pelo que eu vi ontem, ele vai ser usado aí muitas vezes. E vai ter a moral, não tem, ele não tem, não é ele que tem que entrar e resolver, não é ele que tem que sumir responsabilidade de nada e eu não vou, né, eu tive que tirá-lo porque eu achei que aquilo que eu vi ontem e eu conversei com ele antes, garoto, tranquilo, vai lá, faz teu jogo, tenta a jogada, você é bom no um para um. É aquilo que eu falei antes, é por isso que eu queria, meu time não teve falta, meu time estava sem o, parece que não estava indo para o duelo, sabe, e o time dos caras bem postados e são os três jogadores muito rápidos no meio, né, eles diminuem muito bem, os caras laterais sendo bem marcados, mesmo assim se tentou bem com o Wendel, com o Heitor, porque é uma equipe rápida, eles vêm atrás, compõem e quando roubam, aparece. Então nós corremos, inclusive, riscos e te falo com muita tranquilidade, o América teve mais possibilidade de fazer o segundo do que nós. o que não pode acontecer é ele ter e não tentar. Estou preocupado, meu jogador tem que tentar, se ele vai errar, se ele não vai errar, problema. Ele tem que ter recursos para sair da marcação, não se entregar à marcação, mas arrumou um jeito de pegar no um para um e, né, ou pode ser na jogada de um, dois, de tabela, não importa. Então, mas isso vai muito, óbvio, da característica. Tu não tenha dúvida disso. Você lembra minha última passagem aqui, com certeza? A jogada mais forte que nós tínhamos, tu lembra qual era? É quando a bola chegava no Gilberto, ou chegava no próprio William, ou chegava no nosso zagueiro central, no Hernando, no Paulão, o Dali Sandro tinha o timing, o feeling muito certinho de puxar e quem caía era o Aranguiche, o Charles. Essa jogada era mortal, né, aí depois entrava pelo lado oposto junto com o Moura ou com quem estivesse jogando, o Jorge Henrique ou o Patrick, o Alan Patrick, não importa, ou o Alex, então, eu botei com um objetivo, ele não estava acontecendo, é muito chato, né, é muito, eu sei disso, eu sei disso, e amanhã vou chamar o menino, vou conversar com ele, ele não pensa que ele vai abaixar a cabeça, ele vai ter todo, é moral, vai, a minha preocupação amanhã é dizer algumas coisas que aconteceram que não deveriam, né, a falta de concentração, por exemplo, isso não é detalhe, tem dois para bater um escanteio, se tu só vai um, o cara vai fazer curto, e fizeram, a bola foi na área, voltou, tinha dois contra um, o cara tocou com o outro, cruzou, fez um gol simples, né, nós estamos falando de um treinador que fez um trabalho, que vinha fazendo um trabalho muito bom, que deixou o clube, alguém teria que estar aqui, poderia não aceitar, de repente o treinador gosta de pegar, quando o clube está muito mal, o time está muito mal, aí tu pega, tu consegue dois bons resultados, pô, o cara mudou a cara do time, aí é tudo maravilha, né, mas não, eu vim, convidaram, falei, pô, que é isso, Inter, tô dentro, e o que não sai da minha cabeça, não sai da minha cabeça, eu posso não conseguir, mas eu não vou pensar em momento nenhum diferente, eu vou fazer, o que é possível e impossível, pro Inter ganhar um título, tu não tem a dúvida disso, achei um pouco, um time um pouco tenso, no início, até sofreu o gol, depois, né, de repente, caramba, já estamos perdendo de 1 a 0 em casa, é um jogo classificador, jogatório, jogo de mata-mata, aí, tentou reagir, de repente, com muito mais vontade do que cabeça, nós pensamos pouco, acho que pensamos pouco o jogo, né, as tomadas de decisões, de repente, não foram as melhores, porque se criou pouco, se você criou pouco, tu teve muita bola e criou pouco, é porque a tomada de decisão não foram as melhores, mas, nós vamos continuar, cara, nós vamos continuar, não, amanhã, nós vamos, é, fazer alguma coisinha, aí eu vou conhecer mais ainda o grupo que não jogou, ver como os jogadores estão, ver se eu acho, dentro daquilo que, que, que eu vi, que já vim acompanhando, as pessoas me falam, eu tenho que escutar muito nesse momento, eu não tenho só que ver, ou sentir, eu tenho que escutar muito, né, eu tenho que ter essa, eu não sou dono da verdade, eu tenho que ter essa humildade de escutar, aí sim, vamos fazer sexta-feira alguma coisa, pro, que é uma maneira diferente, né, o Santos joga de uma maneira diferente, e nós temos que começar, vamos ter que nos organizar, e tomar, é, o futebol hoje, cara, ele é detalhe, e eu ainda falei com os jogadores, os atletas, eu, achei até que falei um pouco mais do que o normal, não sei se é porque era o primeiro jogo, porque eu acompanho algumas coisas naquilo, que o pessoal do, os analistas de sistema passaram pra mim, trabalho muito legal, 3, 4 jogos do América, mas assim, bem resumido, e 3, 4 jogos do Inter, aconteceram algumas coisas que eu, não achei legal, né, não achei legal, hoje as equipes se preparam muito bem fisicamente, então hoje uma equipe, pra tu criar a situação, se não for no 1 pra 1, é aquele negócio, um mexe, e o jogo joga outro, um mexe, o outro joga, um mexe, o outro joga, pra tu conseguir, bater por etapa, né, começar, porque, quando você tira um da frente, no meio, você criou a superioridade, mas não adianta eu criar a superioridade, por exemplo, roubei uma bola de um meia deles, por exemplo, e peguei, e toquei, pra você que é meu colega, que tá ali bem posicionado, e eu não te dei a opção, não adianta nada, eu vou te botar lá no mano, e 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 eu vou te botar lá no mano, O que é isso?